Uau pessoal, o que que fala? Eu amo o Game. E bem, nesse vídeo eu vou tentar fazer algo diferente. Geralmente eu faço análise de episódios ou de jogos como o Batman Arkham que eu fiz aí, o Bully também. Ou de séries como o Invencível e do Pacificador, como foi um vídeo recente. Eu tô com uma ideia diferente, tentar fazer review de HQs. Tipo, ler uma certa quantidade de capítulos e depois comentar o que eu achei desses capítulos. Eu tava afim de ler o Universo Ultimate. E bem, eu já tô lendo ele e tal. Estou lendo a partir de uma ordem cronológica que eu vi na internet, então vou fazendo isso aos poucos. Hoje eu irei falar dos capítulos 1 até o 3 do Homem-Aranha Ultimate. Então, vai ser um review meio diferente. Pode não ficar tão bom quanto eu imagino, já que é a primeira vez que eu tô fazendo. Mas tem que tentar fazer, né? Bom, é isso. Espero que gostem do vídeo e tchau! Bom, os quadrinhos do Ultimate são um novo Universo, então a gente vai acabar vendo tudo de novo. E eu acabei pegando o Homem-Aranha primeiro, porque até tava lá a primeira coisa sendo o Homem-Aranha. Eu acho que ele começou as edições desse Universo. Até porque ele é o carro-chefe, eu acho, por aí. Então, eu acho que ele tá certo de começar. Mas então, a gente acaba vendo o Peter adolescente ainda, com 15 anos, se eu não me engano, estudando na escola dele e tal. E acaba que ele sofre bullying. Que nem na história original, ele sofre bullying pelo Ed Brock, tem problemas de ir na escola. Moria com o tio e com a tia. Bom, as páginas vão passando e a gente acaba conhecendo o Harry Osborn. Que nesse Universo ele não é tão amigo assim do Peter. Ele é mais, tipo, aquele cara que é mais colado no Peter por esse inteligente, sabe? Quem vai ser mais amigo dele é a Mary Jane, só que não tanto assim também de início. Bom, mas eu gostei dessa Mary Jane, ela é mais CDF. A gente acaba vendo ela mais como uma bonitona e tal, popular. E CDF é assim um tanto diferente. Eu achei interessante isso. Se não me engano, alguns capítulos, eu acho que era um segundo, um terceiro capítulo. O Peter acaba sendo mordido pela aranha. Então o Harry Osborn, primeiramente, tenta matar o Homem-Aranha. Pra, claro, como uma queima de dados, tipo. Pra ninguém desconfiado das empresas da Osborn. Aí ele tenta matar o Peter, mandando um capanga, só que ele não consegue. Aí depois ele muda de ideia ao saber dos poderes do Peter e tal. Então ele acaba pensando, a ideia lógica dele. Se a aranha que mudou o Peter tinha a Fórmula Osborn e o Peter ganhou o poder de aranha. Então, se eu usar a Fórmula Osborn no meu sangue, eu vou ser uma versão melhor de mim mesmo. Falando no Norman, nenhum vídeo aí do Homem-Aranha com os poderes do Duende Verde passa lá e é bem interessante. Enfim, o experimento é um fracasso, o lugar todo explora. O Norman acaba virando Duende Verde e vai fugindo pelas ruas. Depois disso, o Peter acaba ficando numa fase meio rebelde com seus poderes. E ele acaba indo pra lá e pra cá, entra no time de basquete. Fica se achando um pouco mais do que o normal. Aí ele acaba discutindo com seus tios. Depois ele vai entrar no clube de luta. Fica lutando lá no clube de luta pra ganhar dinheiro. Aí ele é acusado de roubo. Então ele acaba conseguindo fugir. Aí quando ele tá indo embora, ele acaba deixando um bandido pra saco, correndo. E isso ele vai se arrepender bem no futuro, né? Porque depois ele vai pra casa, briga com o tio Ben. Então ele sai de casa de novo. Esse moleque não fica em casa. Então o tio Ben vai atrás dele, no meio de uma festa. Aí eles discutem novamente. O Peter sai andando. Aí depois quando o Peter volta pra casa, ele acaba subindo da morte do seu tio. E isso tudo é depois daquela discussão de grandes poderes e grandes responsabilidades. Isso eu acho que se não me engano acontece no capítulo 5 ou 6. A série demora um pouco, assim. Tipo, não tanto. Mas demora mais do que os praia pro Peter virar uma aranha. Tem toda uma construção do que tá fazendo. Da personalidade do Peter mudando. De ele sendo um nerd pra depois um arrogante. Pra aí sim ele tendo responsabilidades. Você acha legal isso aí? Desenvolve mais o personagem. Bom, depois que ele virou Homem-Aranha, as coisas acabam agitando um pouco. Pois ele acaba se achando muito. Ele acha que é meio invencível, sabe? Então ele começa a ir atrás dos bandidos. Ele acaba lutando com o Shocker numa passeata dele. E depois ele acaba topando com o Rei do Crime. Que é um grande vilão, né? Tipo, ele realmente achou que ele ia ser vitorioso contra o Rei do Crime. Tanto que ele invadiu o prédio dele lá. Tentou roubar algumas coisas lá. Os dados, se não me engano. Alguma coisa que incriminasse o Rei do Crime. Mas ele acabou levando uma surra tanto pro Rei do Crime quanto pro Elétrico. E ele acaba sendo desmascarado. Mas ninguém sabe quem é ele. Já que ele é só um adolescente qualquer. Ah, não posso também deixar de falar que a escola do Peter foi atacada. E acaba tendo que virar Homem-Aranha. E ele faz um pensamento tipo... Primeiro que o Peter não sai e o Homem-Aranha aparece. Então a pessoa pode desconfiar, né? Ainda mais que ele foi mordido no meio da escola e tem poderes de aranha... E um herói com poderes de aranha no mesmo local ali surgindo sem ter o Peter. E aí fica meio suspeito, né? Ah, então tem que sair pela janela do banheiro, vestir a roupa do lado de fora. Pra ele sim poder chegar. Todo um rolo pra conseguir virar o Homem-Aranha, digamos assim. Mas então, voltando pro capítulo do Rei do Crime. Que se não me engano é o 10 ou 11. Ele tá na escola sim. Aí ele tá tendo aula com a professora. E acaba falando sobre o Nixon. Se não me engano é um presidente. Então eles acabam falando que... O Nixon se achava intocável ou invencível. Alguma coisa assim. Pior que eu não tô lembrando a palavra certa. Mas alguma coisa que ele se achava muito. E acabava sendo um pouco paranoico. E isso faz o Peter ver que ele tá sendo muito ruim na questão de ser Homem-Aranha. Pois ele tá usando muito a sua confiança em vez de seus poderes e a sua inteligência. Então ele acaba percebendo que ele tá agindo de modo errado. Bom, depois ele volta pro Rei do Crime. E consegue... A partir de uma investigação do sistema de segurança. Ele consegue pegar todos os DVDs que tinham em identidades dele. Ele acaba lutando contra os capangas do Rei do Crime. E por fim o Rei do Crime e consegue ir embora. Só o capítulo 13 foi um capítulo bem divertido. Pois é o Peter revelando pra Mary Jane que ele é o Homem-Aranha. Que anteriormente ele tinha tido que cancelar o encontro com a Mary Jane. Porque ele tava todo quebrado da luta contra o Rei do Crime. Aí boa parte do capítulo é a Tia May achando que o Peter e a Mary Jane tão fazendo coisa no quarto. Aí a Tia May liga pra Mary Jane. Aí a Mary Jane tem que ir embora. Só que antes eles estavam quase se beijando. Aí ferrou pro Homem-Aranha. Bom, esse terceiro capítulo eu gostei. Agora eu vou ter aquele, se eu não me engano, Demolidor Electra. Que é a segunda coisa dessa cronologia do Universo Ultimate. E vamos ver, né? Eu tava animado pelo Homem-Aranha. Não sei se eu vou estar tão animado assim pelo Demolidor. Mas quem sabe me surpreenda. Bom, até agora o Universo Ultimate começou bem legal. Tô gostando pra caramba de ler ele. E é isso. Vamos ver se as próximas edições que eu for lendo vai ser tão boa quanto essa. E é isso. Até a próxima.